E aí espigas, voltei com The Sims, eu falo um pouco baixo hoje porque são meia noite e 39 e eu tenho vizinhos que trabalham e vivem normal A minha voz está um pouco estranha, também não sei porquê, mas vamos continuar o jogo, não esqueça de curtir este vídeo porque é The Sims Então vamos lá, vamos jogar, e eu já vou jogar sem fone de ouvido, deixa eu ver se tá focado, sim, focou meu rosto Tá, vamos ver como eu estou, que deu, eu estou grávida, dá pra ver né, no último vocês viram que eu tô grávida aqui Deixa eu tirar as paredes aqui, tá, ai eu e o meu marido lindo, nossa o que que eles estão indo fazer, peraí deixa eu ver aqui Oba, oba, mas eu nem falei nada, olha pra vocês verem que não é eu que faço, não é eu que tô fazendo o casal ser assim Tipo, é os próprios bonecos que já começaram, mas tá, deixa eu falar um pouco sobre isso Estando grávida é um pouco estranho, eu sei, confesso, mas não foi eu que coloquei eles pra fazerem isso, tá E tem um pequeno problema, como sempre, a minha outra filha cresceu sem eu, sem eu deixar Ou seja, eu sempre perco o crescimento dos meus filhos Não, cara, não vou pra jogar, não vou Brincadeira Vou jogar mesmo assim, porque eu tenho que fazer, porque eu sou muito lenta né, eu demoro pra jogar, fazer o que? Então vamos mudar a nossa Dulce Inspira pro nome que eu ia colocar né, porque também não dá pra colocar o nome que eu queria Vocês sabem disso, então ela tem que ter, ela tem que ir num armário eu acho, deixa eu ver Um armário de roupas, onde que eu coloquei? Tem aqui ó, planejar trajes, e eu vou mudar um pouco ela porque não são nomes sabe, de fisionomia Pra ficar mais parecida comigo e com o Justin, o que vocês acham? Ah, ela é bonitinha até, mas ela não tá muito parecida comigo e com o Justin, então Ai, o que que é essa barra aqui em cima aparecendo, não sei tirar, não sei tirar essa barra branca que tá aqui em cima Gente, me ajudem, deixa eu ver, FN será? Command, Ctrl, Esc Command, Shift, C Command, Shift, V Command, Shift, D Tira essa barra branca, ai não acredito que não... Bom, finge que vocês estão vendo o nome dela aí, tá Apesar de vocês não estarem vendo, e o nome que eu ia colocar na Dulce, sem que o jogo tivesse colocado Dulce Ia ser Cecília, tá, pra quem não sabe, não tá aparecendo, mas é Cecília Espero que eu tô escrevendo certo, né, porque não dá pra ver Acho que como nós já temos uma filha moreninha, vamos ter uma filha loirinha Pra ficar bem parecida com o Justin O cabelo podia ser assim, será? É assim, é o do Justin Mas o cabelo dele natural era, acho que meio que... não Não, ruim, não é, né? Era meio que assim, né? Tá, mas hoje ele tá assim Mas assim, ela tá estranha o cabelo assim Essa sobrancelha é muito estranha, assim Acho que é porque fizeram uma sobrancelha estranha Deixa eu ver se dá pra mudar Vou mudar a sobrancelha dela, calma aí Os olhos dela... Eu tenho muitos cílios, então eu tenho que botar mais cílios nela, tipo... Ah não, aqui é o formato da sobrancelha, tá? Minha sobrancelha é meio falhada, né? Então eu teria que colocar uma sobrancelha meio falhada Ai, assim, ela ficou cara de brava, não Então tá, começa mesmo Ela fica parecida com a do Justin E... Minha nariz tá coçando E daí o... Ai, minha nariz não tá coçando Para a nariz E daí corte de cabelo Ai, meu nariz De corte de cabelo Eu vou deixar ela... Cara, que dúvida Não, não gostei assim Esse já é o da minha outra filha Sim, também não 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 Também não Tá estranho assim, né? Tá meio que com uma trancinha, né? Mas... Ah, bonitinho Mas... Não sei Carinha que deixa eu ver Não Não vai aparecer que tá com... Desculpa, todo respeito Mas parece que ela tá com câncer Um coque Não, muito sério Nossa, assim, tá maravilhoso Realmente Orange is the new black Assim... Não, sei lá Não gostei muito, não Acho que eu vou deixar o... Não Ai, que deu da trancinha? Esse é da trancinha Esse relaxe feio, esse é da trancinha Ai, não tem despeiteados, não Eu queria uma coisa mais, sabe? Deixa eu ver o chanel que tinha aqui Esse chanel aqui, deixa eu ver Não Sei lá Ficou meio... Parece que ela é mais velha Assim também Parece que ela é mais velha Assim, ela tá com cabelo que eu, sei lá Não curti muito Nada contra cabelos curtos Mas não curti muito Vou deixar com a trancinha mesmo Porque esse... Nossa, gente Não gostei Queria da trancinha Tá no final das contas que eu vou deixar ela com trancinha mesmo Porque foi tipo... Ah, tô me olhando Oi, oi, Marina Oi Brincadeira Eu tô pra deixar ela assim mesmo Agora eu vou trocar a roupa dela Porque... Não estou gostando dessa roupa Vou colocar bem rapidinho uma roupa... Que estranho, parece corpo de menino Que tá aqui parecendo estranho Tá bom, vamos lá O que que é isso? Estranho O que é isso? Quem vai usar isso? Deve ser de fantasia, né? Ai, esse vestido é tão bonitinho Vou deixar esse vestidinho nela E de sapatinho Nha, nha, nha Acho que esse daqui Ai, ficou muito fofo Olha Adorei Agora de formal Não, formal eu não gostei desse Formal eu vou deixar ela com outra roupa Vou deixar... Deixa eu escolher aqui De formal... Não quero filtrar nada De corpo inteiro não temos muitas opções Temos sim Esse vestidinho aqui Só que eu acho que eu vou colocar outra cor nela Deixa eu ver Rosa, não Amarelo Vermelho Azul Ela ficou bem de vermelho Só vou trocar o sapato Pra ficar diferente Vou deixar ela com... Formal Formal Pode ser este Não seria muito legal Não, né? Vou deixar esse Só que daí vou mudar a cor pra combinar Vou deixar pretinho Não, preto eu não gostei Vermelho Não, primeiro eu não gostei Ficou muito bem Marrom É, pode ser... Não, ficou estranho na verdade Sei lá, não gostei Acho que eu vou trocar a cor do vestido Volta o vestido Vou colocar ele de verde Já tá o outro Assim Não, assim tá feio Assim, então Será? Ou assim Ou assim Ou amarelo Acho que amarelo eu gostei mais Daí vou trocar a cor do sapato aqui Eu acho que não combinou Deixa eu ver vermelho Amarelo com vermelho Ou amarelo com preto Amarelo com laranja Amarelo com preto Acho que amarelo com preto Ah, deixa assim, tá? Só uma criança Vamos lá Agora roupa atlética Não Eu odiei essa roupa atlética dela Não sei porquê Mas eu não gostei Vou deixar ela usando De parte de baixo Uma calça assim Rosa Com uma blusa Uma blusa que parece de exercício Tipo, isso não Não gostei desse Não gostei Horrível Sim, também não Vou ter que ver outro Vou ter que ver outro, gente Outro Eu quero outro Não quero Não Não Acho que eu vou botar uma Deixa eu ver Não parece ser muito atlético isso, né? Deixa eu ver Moletom Temos poucas opções de moletom Acho que o que mais parece atlético é esse Só que eu vou mudar a cor então Fica tudo rosa Fica muito rosa Como sempre, né? Eu sempre boto rosa Todo mundo fala Meu Deus, ela não é rosa Ela só bota rosa Ela só coloca as coisas rosas E é tudo rosa Sim, eu sei disso, tá? Não precisa me falar Agora fica mais legal Só esse tênis que não sei porquê Que eu não estou curtindo muito Não estou curtindo Não estou, não estou Tá, vou parar Daí esse tênis Rosa Não, brincadeira Tá, não Mas bem que ficou bonitinho Vou deixar ela também Tá bom? E de óculos Eu não sabia que ela precisava usar óculos Juro que eu não sabia Essa cor até que Será que ela gosta de laranja? Não sei Mas deixa eu ver como é que ficaria de preto Não E rosinha Não Laranja tá legal Vou deixar ela de laranja Se for laranja, tá ótimo Sim, vou ser o óculos dela Ah, mas se bem que Ah, é atlético Com óculos não combina Porque Só fazer exercício de óculos Não combina Daí o cabelo dela Quando for atlético Vai ser de Não Não vai ser assim não Bem, bem, bem atlético Agora De Pijaminha Pra hora de dormir Ela vai colocar uma pantufinha Bonitinha Tá, quero colocar todos os chinelos Capatos Acho que eu vou colocar esse Que é legal E agora De parte de cima Que estranho Foi pro rosto, né Eu pedi De blusinha Pra dormir De pijaminha Pode ser essa blusinha Que tá bem fofinha E de parte de baixo Vai ser Essa Calça rosinha E pronto Tá ótimo Tem outra cor desse negócio aqui Não, é só uma Pronto, essa pantufa dela De monstro Com essa roupinha Ah, tá Festa Que estranho Tipo xadrez Com flor E tênis esportivo Acho que ficou uma mistura Muito mistura Não, tô pegando de novo Ai, vai, vai, vai Ai, vai Então Não vai ser essa roupa, tá Sorry I'm sorry But No 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 Vai ser Um vestido Bacaninha Esse daqui Eu não gostei E esse Esse eu gostei Só vou mudar a cor Talvez Quem sabe Não Ojei Feio Não gostei Sei lá Não curti muito Não Acho que Não Acho que vai ser esse mesmo Sei lá, não gostei muito Pera, eu tenho que achar um que eu gosto De verdade De verdade De verdadeira Tá, vai ficar esse O sapato Eu vou colocar Uma Sam Um Eu tô falando muito alto, será? Tomara que os vizinhos reclamem Um sapato branco Ficou uma bosta Sapato preto Contra bosta Nossa Por que que Não consigo combinar um sapato nunca? Tá, pode ser esse mesmo Acho que não tá tão feio assim não Deve ser coisa na minha cabeça Agora Visuais de estilo Não, não gostei Acho que não é bom Esses visuais de estilo Não gostei Nossa, não gostei de nada Tá bom, isso E o que que é isso? Não Acessórios Acho que eu vou colocar uma pulseirinha nela Imagina se eu vou colocar essa meia Não, ficou estranho E assim Também ficou estranho Não tanto, né Mas ficou estranho Não vou contar não Deixa assim mesmo Do jeito que tá Que tá bom Pulseira eu não achei nada muito emocionante Então Vou deixar assim Do jeito que tá mesmo nela E de piscina Ai Que biquini Linjinho Vocês não acharam? Olha só Deixa eu ver se tem outras coisas Tem esse daqui Mais clarinho Que eu gostei mais Tem turquesa Turquesa ou rosa Ou assim Bolinhas azuis ou brancas Deixa eu ver Se achei legal também Ou esse Ai É muito difícil escolher roupa pra criança Tá, peraí Acho que eu vou deixar isso daqui Porque eu achei que combinou com o tom de pele dela E acabou, eu acho Não é mesmo? Claro que não pode passar protetor solar Então vou deixar Uh A marquinha de protetor solar Protetor solar na cara dela Acho que acabou Então vamos salvar E pronto Acabou Acabou Como é que eu saio daqui? Prontinho Tudo ótimo Pronto Agora Deixa eu ver se dá pra ver o nome dela Cecília Bieber Inspira Deu gente pra eu trocar Pro nome dela de Cecília E o apelido é Ceci, tá? Eu tenho uma amiga que Ela tem uma irmã que é Cecília Eu gosto do nome Ai Olha que legal A casa de bonecas dela Cara Eu queria ter uma dessas na vida real Sério Eu queria muito mesmo Tá, agora que dê a minha outra filha Mansão da Pupi A minha filha tá na casa Ela vai pra casa da... Ah não, agora ela voltou Então tá, né? Tava na casa da minha irmã Agora voltou Agora a Cecília pode desenhar em uma mesa de atividades Ela também pode brincar com a casa de bonecas E com brinquedos da caixa de brinquedos Emocionante O que que ela tem? O que que ela tá chorando? Meu Deus, o que que ela tem? O que que ela tem? Chorar pela casa de bonecas quebrada Como assim? Como assim? Pedir para reparar Pronto Não chora Nossa, gente Ai, me deu um negócio agora Nossa, não sei Não, tô chorando Que estranho, né? Que horrível Pronto Alguém vai arrumar a boneca dela Não precisa mais chorar A Maria é doida Isso demonstra A Maria Só que uma pra Cecília Cadê a cama? Aqui a cama Acho que foi desse tipo Vou colocar a cama igual, né? Pra não ter briga Não rolar nada assim do gênero Pronto Agora elas tem Todas tem cama Mas era só isso que eu tinha que fazer mesmo, né? Daí rapidinho Vamos lá de volta E eu vou colocar a querida Maria pra dormir na cama da irmã dela, né? Porque a irmã dela já foi dormir na cama dela Ela ainda tá aqui Cara, olha que hora São 10h36 e ela ainda tá aqui Nananananana Ela deve dormir Vou todo mundo dormir Agora que eu lembrei que eu esqueci esse berço aqui Pronto, tirei Eu vou comer alguma coisa Porque não é mesmo? São 2h da manhã Mas finge que não é Vou fazer Contratar a Roberta Pupi como provedora de buffet Como assim, gente? Não Preparar uma refeição gourmet Eu vou querer bolo de frutas gourmet Ou não Como é que você fala isso? Parfá? Parfô? De frutas? Não sei Não sei, não sei Não sei Seguro para vegetarianos Legal Seguro para vegetarianos também Então vou escolher esse A Cecília veio aqui falar comigo Gente, ela tá muito fofinha Agora que cresceu, ó Cara, quantos filhos estão testando Até achando que eu estou quase no desafio dos 100 bebês Como vocês estão falando Mas não era o meu objetivo Olha o tamanho dos meus seios Que é isso? Tão gigantes? Vai ter leite para o bebê para a vida inteira Deve estar aos 25 anos A Cecília tá super empolgada Falando comigo Filha, você está muito grandinha Estou impressionada Isso, vai brincar, querida Vai brincar E quando cozinha aqui Quando estiver pronto, te chamo E eu tenho que limpar isso daqui, né? Porque tá uma coisa feia Tá uma coisa... Nossa Não, não, não Que isso? Meu marido vai limpar para mim Já que ele é muito querido, não é mesmo? O Justin anda meio desconfortável Acho que eu não estou dando muita atenção para o meu marido Olha só, olha só Vai sair altos rangos, altas comidas Isso, Justin Muito obrigada Você está sendo muito útil todos esses anos comigo Muito obrigada O que eu tenho? Estou com vontade de ir no banheiro Vou Vou no banheiro Não, faz esse olho arregalado Ai, meu Deus Minha barriga tá doendo Meu Deus, o que tem em minha barriga? A Justin me ajuda Ai, meu Deus O Justin também sentiu meu bebê Ai, meu Deus, tá chutando Ai, meu Deus Que isso? Ai, meu Deus E o Justin continua romântico Como sempre, amigos Tá, vai no banheiro, amiga Vai no banheiro O Justin tá cuidando de todos os filhos E a Cecília adora videogame Então o Justin vai jogar um pouco com ela, né? Porque eles têm em comum o gosto por videogame e carros Olha só que interessante Por que não, né? Começaram com o gosto de carros Desde criança, assim O dia colecionaram aqueles bem pequenininhos Daquela marca que tinha vários pequenininhos Que eu não vou falar pra não fazer propaganda, né? Ó, tinha uma conversa sobre lixo Agora ela tá falando Justin, muda esse boné Ela tá falando E você que usa vestido verdinho? Pronto Ótimo papo Espigas, vou parar por aqui Eu espero que vocês tenham gostado De todos os looks que eu escolhi pra Cecília Infelizmente Eu não pude ver ela crescendo, né? Aquela mágica acontece com um monte de brilhinhas Quando um sim cresce Se eu tivesse filhos Então eu tô colocando os nomes certinhos Que eu tinha planejado Não esquece de curtir E o próximo The Sims vai ser Eu mostrando o meu restaurante Que eu comprei com o Justin Vocês vão adorar Aquele cocos e morangos que eu falei pra vocês Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho